Multimídia MP5 Barfond. Neste vídeo vou fazer uma demonstração de funcionamento desta multimídia tipo MP5. Ela veio nesta embalagem, as informações aqui estão corretas, porém aqui tem algumas informações que estão erradas. Por exemplo, sistema operacional, quantidade de RAM. Vamos ao seu funcionamento então. Aqui é a busca automática da emissora. Ele vai na primeira emissora que achar, para. Se quiser colocar na memória, é só botar o dedo em cima, que ele já gravou a emissora selecionada. AutoStory aqui, ele vai fazer uma busca automática e colocar na FM1, FM2, FM3, as emissoras mais fortes que ele achar na região. Então, se ele não conseguir o número de emissoras suficiente, ele só preenche o primeiro banco de memória. Agora já tá na FM2, parou. A antena foi utilizada aqui para o teste foi bem curtinha, então pegou só mais as emissoras locais mesmo. Aqui tem um atalho para a função equalização. Aparecendo ali em cima do display, Jazz, Pop, Custom. Aqui é o scan. Ele vai nas emissoras que estão na memória e parar automaticamente. local e distante. Para pegar só emissoras locais e não ter interferência quando uma emissora tá muito próxima da outra com alta potência. distante. Pegando esse alimentador, ele só vai pegar as mais fortes. Em DX ele vai pegar as mais fracas. mistério imuno para eliminar algum tipo de interferência. E também dá para fazer a seleção manual. Colocando na frequência que a pessoa já conhece. aqui embaixo o acesso direto. E aqui o acesso manual. E aqui o acesso automático. Apertando aqui no canto direito do display nessa casinha. Tem as outras opções do aparelho. aí e essas opções foto, música, vídeo. Só vão aparecer quando tiver um pendrive conectado. para trás vou conectar o pendrive agora essa moldura em volta do aparelho não acompanha ele coloquei para melhorar um pouco um pouco visual ele sem a moldura de ficar um aspecto um pouco menor coloquei o pendrive ele já está automaticamente na função de mp3 de músicas para começou a reproduzir a pessoa na seta de retorno ele volta na lista de música é um gráfico zinho aqui acompanha a música o que pode ser visto as fotos e essas fotos andando pendrive não faz parte do aparelho ele tem outro local no menu dele que dava para trocar a imagem inicial o logo inicial quando liga para acompanhar a marca do veículo essa foto não dá para fazer um outro para dentro dele nesse modelo não existe outro modelo que é possível gravar uma foto a sua preferência para dar abertura no aparelho e agora tá lá e na área de vídeos na pasta de vídeos de dentro do pendrive reproduzindo o arquivo de vídeo retornando aqui vai de volta para o menu music movie ou foto ou retorna novamente o menu principal e novamente tem um acesso direto aqui foto music movie ele tem duas entradas auxiliar traseira uma entrada de vídeo outra de áudio essa que é uma entrada de áudio e vídeo no caso aqui eu conectei um receptor tv digital claro que não acompanha o aparelho coloquei só para fazer demonstração e aí e aí e aí e aí o calendário e ajuste de horas aqui tem alguns algumas configurações do aparelho e pode ligar sensor de estacionamento e já tá desligado aqui é aquela função que tem que ligar um fio ou freio de mão só aparece imagem com o carro estacionado com o freio de mão puxado mas não é o caso aqui a região do rádio que eu configurei já para o Brasil tem mais dois e aí o atendimento automático no YouTube também tá desligado aqui são as lâmpadas laterais pode ser configurada para diversas cores dois por exemplo botei branco agora white a câmera de reta acionada e aí e essa é a função câmera de ré e eu coloquei um interruptor aqui como se fosse a iluminação da lâmpada traseira de câmera de ré que faz disparar o sistema voltando de novo as configurações a história para voltar as configurações iniciais caso alguma função que esteja acionada e não consegue desligar fazer uma restauração ele volta para as configurações de fábrica e novamente ajuste do horário o ajuste de linguagem ajuste da imagem de fundo só tem quatro modelos disponíveis funções de áudio agudo grave e aí o óleo dianteiro traseiro lado esquerdo lado direito rolando essa barra do outro lado ajuste do controle de volante o controle de brilho contraste saturação matriz a versão de configuração versão de codificação versão da mcu não consta nada do sistema operacional que roda quantidade de memória ram tipo processador essas informações fundamentais não tem aqui e aqui uma senha para entrar em configurações internas deles e modificar por exemplo logo configurações de fábrica e aqui uma senha padrão 1 2 3 4 e aqui tem várias configurações que não tem necessidade de ser mexida a não ser se quiser identificar por exemplo logo e em configurações de fábrica por novo ele tem poucos logotipos de montadores ali e por exemplo escolher a suzuki agora vamos desligar o aparelho quando iniciei ele mostra o logo da montadora voltando configurações voltando no menu de configuração do logo um toque rápido é mútil, um toque prolongado desliga mais ou menos entrada para cartão sd entrada para auxiliar dianteira e tem também a entrada auxiliar traseira essa aqui é esta a traseira é para a função vídeo agora então a função espelhamento para essa função telefone está conectado via cabo e também emparelhado bluetooth o áudio vai via bluetooth e o vídeo vai via cabo já está conectado e aí e aí e aí e aí telefone o volume do telefone o volume do aparelho pode ser usado eu botei muito grave na equalização vou baixar um pouquinho grave aqui para não distorcer nos alto-falantes e aí e aí e aí e aí e aí eu vou tô voltando lá função espelhamento e aí o bluetooth já está conectado engatar o cabo no telefone e aí e aí e aí e aí o cabo correto conectado agora e já tá espelhado agora eu tô com outro telefone aqui para a segunda geração o telefone antigo mas que no espelhamento funciona razoavelmente bem limitado pela capacidade de processamento que torna um pouco lento e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na guia Bluetooth, o nome do equipamento, conforme está aqui, CARBT. Ele já deu um bip de alerta que está conectado. Eu nem precisei abrir o aplicativo. Ele já começou a tocar os arquivos que tem dentro do telefone. Aqui eu posso controlar os arquivos. Posso fazer chamada também? Esse telefone está sem chip, mas ele tenta fazer uma chamada em agência. Porém, a chamada não é concluída, mas dá para ver que ele está conectado e está enviando som. Após o teste de funcionamento neste vídeo, eu faço a abertura do aparelho e mostro seus componentes internos. Foi escolhido por ter o custo mais baixo dos anunciados no site AliExpress. No site está anunciado com o nome da marca Binway, mas foi enviado um de outra marca, Barfront. Eu já esperava informações erradas, inclusive algumas de propósito para impulsionar as vendas lá do site. Como, por exemplo, as informações gerais que constam na caixa não correspondem à realidade. O fato de valer a pena ou não a compra depende de diversos fatores. Se o comprador não tem em vista alta qualidade de som ou imagem, quer apenas um aparelho que preencha aquele grande espaço dos DIN do painel, fazendo algumas funções básicas, com certeza será uma opção bem viável, já que o custo é menor que qualquer outro nacional. O frete foi rápido e na maioria dos casos não cai na fiscalização da Receita Federal. Vai ter um rádio de recepção local boa, Bluetooth com alcance razoável, opção de câmera de ré e controle remoto, espelhamento que funciona em alguns modelos de telefone e com limitações de velocidade. Vamos lá! Para um b напримерão, deixando e desano, naquela primeira outra, em nossa liquidade, pregação e veja um pouquinho de isolamento, Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.